O item 4, processo 48.500, 25.42, 11.73, proposta de tratamento para a interligação dos sistemas da Companhia de Eletricidade do Amapá no Sistema Interligado Nacional e a forma de participação da CEA na CCE, diretor relator, doutor André Pipptoni. A interligação da CEA ao Sistema Interligado Nacional está prevista para ocorrer até o fim de 2014 e, por consequência, a distribuidora estará sujeita aos regulamentos que regem a contratação de energia, em especial aqueles decorrentes da Lei nº 10.848 e do Decreto 5.163 que regulamentou. O quadro 1 apresenta a atual composição para atendimento no mercado da CEA. Então a CEA conta com a usina de Coaraci Nunes, a UTS Santana Bloco 1, UTS Santana Bloco 2, centrais termelétricas alugadas, 45 MW e 47 MW também de centrais termelétricas alugadas. O primeiro grupo é a Eletronorte, o segundo grupo é a Greco. E o custo do combustível necessário para a geração térmica das usinas relacionadas à tabela 1 é pago pela CCC. Rateado por todos os consumidores do Brasil. E por meio do ofício 493, a CEA solicitou a elaboração de estudo no sentido de definir os quesitos indispensáveis ao atendimento do mercado dessa distribuidora após a interligação. Mediante a correspondência número 23, de 10 de junho, a CEA solicitou a homologação do décimo termo aditivo ao contrato de suprimento firmado com a Eletronorte. E em 22 de agosto de 2014, a CEA emitiu a nota técnica 83 recomendando solução para contratar a CEA quanto da interligação ao SIM, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria. A matéria, portanto, tem condição de ser deliberado para a diretoria. A nota técnica 83 sugeriu as seguintes ações para equacionar o suprimento da CEA em 2014 e em 2015. Primeiro, a prorrogação dos contratos da CEA com a Eletronorte até o final do 2014, ou até a data efetiva da interligação, o que vier por último. Contratação de energia por meio de leilão de energia existente de 2014, o A-1, para atendimento ao mercado da CEA a partir de 2015. Por sinal, esse leilão vai ser realizado dia 5 agora. Eu não sei como é... a CEA deve estar atenta à necessidade de participar desse leilão. Talvez fosse dar uma notificação formal aqui da NEO nesse sentido. E destinação das cotas da UHA de Coracinunes após a interligação. Tendo em vista que vai virar um sistema interligado, a usina hidráulica, a concessão de serviço público, vai virar cotas. Quanto ao atendimento ao mercado entre a data da interligação e dezembro de 2014. O artigo 2º da Lei nº 12.111, de 2009. Vedou a possibilidade de aditamento dos contratos de suprimento existentes nos sistemas isolados. Com exceção dos casos de comprometimento de suprimento de energia elétrica. Hipótese em que é permitido o aumento de quantidade e prazo limitado a 36 meses. E com base nessa exceção, o contrato de comercialização firmado entre Eletronorte e CEA foi prorrogado em 1º de janeiro de 2013, por 36 meses, ou até a interligação do sistema Macapá, o sistema interligado nacional. De fato, em razão de as obras de interligação estarem atrasadas, com o contrato de suprimento com o instrumento que respalda o fornecimento de energia para aquela região, a não prorrogação implicaria o comprometimento de atendimento à região. Esse comprometimento ficaria descaracterizado a partir da interligação da CEA-SIM, desde o momento em que o suprimento de energia do sistema da concessionária pudesse também ser realizado por meio de energia proveniente do sistema interligado nacional. Após esse aditamento, contudo, o ANS elaborou nota técnica, recomendando a permanência da geração térmica na região até dezembro de 2014, em razão das incertezas inerentes ao desempenho da interligação de 1.400 km de linha de transmissão em circuito duplo, boa parte sob floresta e com travessia extensa de rios, além das incertezas associadas à disponibilidade do Parque Térmico de Manaus e Macapá e da resposta dinâmica dessas unidades geradoras operando interligadas ao SIM. Logo, com base nas recomendações do operador, o aditamento do contrato de comercialização não deveria vincular seu prazo à efetiva interligação do sistema interligado nacional, mas até o final de 2014. A época do aditamento, final de 2012, ainda não eram, porém, conhecidas as recomendações do operador com relação à permanência da usina termoelétrica. Posto isso, a Superintência de Mercado Daniel opinou como alternativa para o problema de descontratação da CEA em 2014, no período pós-interligação, pela permissão para o aditamento de seu contrato com a Eletronorte nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 12.111, de 2009, o que aumentaria o laço disponível em 22,3 MB, média compatível com a necessidade declarada pelo operador do sistema de permanência das térmicas que suportam esse contrato até dezembro de 2014. Além dessas modificações, a CEA recomendou com respaldo no parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246 a modificação da forma de pagamento do contrato, de modo a permitir a recuperação pela parte vendedora, a Eletronorte, dos custos com a eventual exposição no mercado de curto prazo, que ocorrerá quando as térmicas Santana, Bloco 1 e 2, não estiverem despachadas por ordem de mérito de custo, considerando que o contrato será registrado na CCE como contrato por quantidade. A CEA observou que, ao se permitir o aditamento do contrato até dezembro de 2014, caso a interligação ocorra antes, deverá se permitir que a CEA garanta o repasse do valor do custo total de geração que superar o custo médio no ambiente de contratação regulada pela CCC nos termos da legislação. Nessa situação, segundo a CEA, seria ainda necessária a decisão da ANEL para isentar a CEA de penalidade por insuficiência de cobertura contratual para o consumo em 2014, uma vez que a garantia física proporcionada pelo contrato com a Eletronorte seria suficiente para a cobertura do mercado da distribuidora. Nesse sentido, as áreas técnicas propõem que se isente a CEA dessa penalidade e que seja permitido o pagamento da CCC no período pós-interligação até o último dia de 2014, a partir de quando estaria iniciado o suprimento do leilão A-1-2014, que vai ser realizado dia 5. E atendimento ao mercado a partir de 15. As distribuidoras devem contratar energia decorrente da redução ou do encerramento de contratos necessários ao atendimento de seus mercados em leilões de contratação de energia existente, denominado A-1. Assim, tratando-se de energia existente, o encerramento do contrato com a Eletronorte ensejará a aquisição pela CEA no leilão A-1 a ser realizado agora dia 5, cujo início de suprimento ocorrerá a partir do dia 1º de janeiro. Caso haja insuficiência de oferta no leilão A-1, a CEA ficará exposta para a contratação do mercado livre com energia valorada PLD, como todas as outras distribuidoras, sendo a eventual expulsão considerada como involuntária. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0025.42.2011.73, voto por autorizar a prorrogação do contrato de compra e venda de energia celebrado entre a vendedora, a Eletronorte e a compradora, a CEA, até 31 de dezembro deste ano, ou até a data da interligação da CEA ao Sistema Interligado Nacional, o que ocorrer por último, nas mesmas condições vigentes até a interligação. Isentar a CEA de penalidade por insuficiência de cobertura contratual para o seu consumo em 2014, caso a interligação ocorra antes de 31 de dezembro, e autorizar a CCC a custear a energia adquirida pela Eletronorte para atender a CEA no período entre a interligação efetiva da CEA ao Sistema Interligado Nacional até 31 de dezembro, no montante que ultrapassar o limite do preço médio da ACR, é o voto. Em discussão. André, aqui, assim, primeiro, de novo, excelente trabalho, não tem muito a ver até com o seu voto, mas é algo que tem me preocupado. A CEA, ela não tem contrato de concessão assinado, e por conta disso, ela não tem perdas regulatórias. Aí hoje, esses contratos que ela tem, como sistema isolado, de alguma forma suprem a carga dela, que é muito maior, provavelmente deve ser o dobro do mercado faturado. Quando esses contratos tiverem que cair, no momento da interligação, e ela vai contratar, a gente está deixando ela contratar só o mercado faturado. Vai dar uma confusão isso aí. Isso aí teria que, de alguma forma, eu sei que não é nesse processo, mas teria que, de alguma forma, a gente considerar que ela tem um contrato tácito, alguma coisa, e estabelecer alguma perda regulatória, para poder caber nos contratos dela. Porque, senão, ela vai solicitar a contratação, provavelmente não vai entrar na montante de reposição dela, porque a gente vai fazer a glosa, e depois ela não vai ter carga, ela não vai, de alguma forma, vai ter perda muito maior que isso, vai ficar exposta nessa diferença no PLD, a gente não vai reconhecer isso. Então, ela precisa, eu sei que não é nesse processo, mas a gente tem que dar para ela um reconhecimento de perdas, alguma coisa, não sei se esse processo de saneamento, ela já solicitou a assinatura do contrato, como é que é? Mas esse negócio tem me preocupado. Olha, essa é uma preocupação relevante. No que diz respeito à perda regulatória, nós efetivamos uma revisão tarifária, mesmo sem a empresa ter o contrato de concessão firmado, se não me engano, foi ano passado, no caso da CEA. Acredito que, nesse processo, nós tenhamos estimado o valor dessa perda, e que deve ser adotado, de fato, para evitar esses problemas que podem vir a acontecer, que você mencionou. Justamente por conta da parcela B, que era muito alta dela, a revisão foi basicamente para isso, para fazer um equilíbrio ali. Tem que checar, eu acho que a gente não está reconhecendo, porque eu me deparei com esse problema e eu não sei a solução, na hora da distribuição de cotas, porque se fosse distribuir a cota por mercado faturado, ela receberia pouca. E aí, se a gente fosse considerar perda regulatória, ela não tem. Pelo menos essa foi a informação que a CRM passou. Então, a gente não tinha outra alternativa a não ser fazer por mercado faturado. Mas ela, de fato, vai ficar precisando de contrato, e a gente não vai reconhecer nada, diferente das outras distribuidoras que a gente reconhece, pelo menos uma parte. Mas eu não entendi. Mas naquele processo que nós deliberamos sobre a CEA, nós reconhecemos a energia total adquirida para cumprir perda, não. Não, a gente reconhece. Mas arbitramos lá uma perda regulatória. Eu acho que a gente arbitrou zero. Pelo menos essa é a informação que eu tive no processo da distribuição de cotas. Quer dizer, é só energia faturada. E ela tem perdas. Mas, tecnicamente, ela merece alguma coisa. É claro que não é tudo. Porque a maior parte do problema dela é de gestão. Mas me parece, e eu posso estar enganado, mas me parece que ela não tem perdas regulatórias reconhecidas. Não, mas aí é uma dúvida que precisamos saná-la imediatamente. Porque na minha lembrança, e não é, no meu modo de ver, nem de perto razoável, que atribua perda zero. Porque isso não é verdade. Ela tem uma perda, e certamente é relevante. Claro que não dá para precisar como é o processo de revisão tarifária em uma empresa que tem uma situação regular de contrato assinado. Mas, como foi lembrado aqui, como a CEA, de fato, não tinha contrato, ela vinha sistematicamente, e estava inadimplente, fazendo o cálculo do processo tarifário, mas não colocando em prática. Isso veio represando uma quantidade imensa de processos anuídos e não colocados em prática, dado que ela estava inadimplente. E quando foi o momento que ela se tornou adimplente, ela, se for simplesmente destravar todos os processos, teria um impacto imenso. Então, nós fizemos um processo, eu diria, uma revisão simplificada, se assim puder ser chamado, para pontuar minimamente qual seria a tarifa próxima do que seria uma tarifa de equilíbrio. E eu, pelo que eu me lembro, num processo como esse, nós consideramos algum nível de perda. Porque se não consideramos, eu acho que fica... Mas se a gente pode checar, porque isso aqui, ele tangencia, tanto aquele processo que ainda liberou subcotas, quanto esse do André, porque a decisão não muda. Mas o efeito dela depende, porque ela vai comprar no Leilão Mais Um, mas quando? Qual o montante? Eu vou reconhecer a cobertura do custo, até onde? Então, a gente sabe aqui, está o comando, está claro, mas a quantidade que vai ser reconhecida não está. O próprio regulamento que aprovamos recentemente, com relação à cobertura de CCC, no caso dela vir a ter, também pressupõe o nível de perda regulatório. Mas, enfim, eu acho que essa questão, no custo da reunião, como você disse, isso não interfere nesse processo, mas acaba sendo uma informação extremamente relevante para fazer sentido todo esse processo. A gente pode esclarecer, ainda no custo da reunião, enquanto isso, o Fred já demandou lá da área, eles vão esclarecer essa dúvida, se no processo tarifário, de fato, a gente atribuiu algum nível de perda regulatória. Eu acredito que sim, né? O ponto é fato, meu, essa migração da CEA para o sistema interligado, com certeza, vai exigir um tratamento transitório. Nós vamos nos deparar com uma série de questões que, nesse período, mas a própria lei prevê, né? São os três primeiros anos, a gente vai ter que trabalhar melhor essa transitoriedade. A lei prevê o caso que foi da Seron, que você fique, você durante três anos não tem os limites de exposição para mais ou para menos, não ocorra. O que se esperava era que sempre estivesse sobrecontratado, porque você tem que contratar a carga inteira, inclusive o N-1. Na prática, no caso da CEA, como os contratos vão cair, né, que já estão na prorrogação, ela vai ter que fazer a contratação, ela vai ficar descontratada. O risco é maior, né? Claro que pode ser um grande sucesso ou a menos um, mas o risco é maior. Eu tenho uma dúvida, André, se é possível. No dispositivo, né, autorizar a prorrogação do contrato até o dia 31 de 12 de 2014, portanto, daqui a 27 dias, ou até a data da interligação da CEA, o sistema interligado nacional. A gente já deve ter pelo menos uma noção em função dos empreendimentos que estão sendo executados, de quando é que isso vai acontecer. Ou acontece em dezembro, ou não acontece em dezembro, né? A gente deve ter essa informação. E diz o que ocorrer por último. Então, significa dizer o seguinte, eu tenho duas alternativas. O sistema termina antes do dia 31, consequentemente, vale 31 de 12, ou termina depois, e aí passa a valer a data da conclusão, da interligação. Ora, se vai valer depois, aí depois eu vou, agora que ela participe do A-1, porque ela tem essa informação. Então, se vai depois, eu estou autorizando que ela adquira do sistema interligado, não sei se está muito claro, para mim não ficou muito claro. O que você está falando, está potencializada a dúvida. A própria CEA vai ter dificuldade de saber o quanto vai ser a declaração dela no leilão. Mas, nessa mesma linha, a minha compreensão é o seguinte, pelo que me consta, para que a CEA, de fato, seja interligada ao sistema, depende só dela. Não é isso? Construir as instalações para recepcionar a interligação que já está pronta. O leilão, não é isso? É isso mesmo. Não, e não é de agora. Então, a CEA, eu quero crer, até agora, na condição de uma empresa administrada ou federalizada, eu quero crer que ela agora, com uma condição melhor em termos de infraestrutura, por trás de toda a gestão do processo, ela deve conseguir fazer uma precisão maior com relação a isso que o Reif colocou, de uma data, até porque, para ela assinar um aditivo ao contrato com a Eletronorte, vai ter que ter essa data, de estender o contrato por quanto tempo? O contrato não pode ficar em aberto. E ninguém melhor do que ela para saber essa data, que depende dela, a conclusão das obras. Então, aqui, de fato, eu também fiquei com essa sensação, ficou uma imprecisão muito grande, quer dizer, o que ocorrer por último, quer dizer, então, se a prorrogação pode ficar adiaterno, não, eu acho que precisaria ter, talvez, um limitador. Claro que, se nesse limitador chegar lá e não tiver, eventualmente, pode ser analisada uma nova extensão. talvez aqui pudesse, porque, assim, o que é, dá uma ideia de que quando der certo... Aqui é porque nós temos a previsão dessas conexões no CIGET. Eu não tenho aqui a data precisa. Até hoje, a Amazonas também não foi considerada interligada. E as obras da Amazonas estão muito mais adiantadas que as obras da CEA. Mas a CEA é bem menor. É, bem menor. É, não, a extensão é menor. Uma coisa. Mas está bem mais atrasada. Não tem comparação com a dimensão do desafio da Amazonas. Tem um argumento que aparece no voto que é o argumento da carta do ONS, que ele diz, ó, não basta interligar e imediatamente desligar. Então, eu acho até que a data até a interligação deveria dar um prazo, né? Qual o prazo? Três meses após a interligação? A interligação parece que se vai em maio, é isso? Aconteceu. Esclarece, por favor, esse ponto, o Rui, o microfone. O que for pronto tem mais. Boa tarde a todos. A linha de interligação ficou disponível para a CEA a partir de maio. E o prazo que o ONS deseja era seis meses, cinco meses? Não, não tem esse valor, assim, não estabeleceu. A última previsão que nós temos é que até 31 de dezembro estaria pronta uma primeira obra que permitiria receber energia do sistema interligado. Não sei na plenitude, aí teria que entrar no detalhe da obra. Mas eu acho prudente deixar pelo menos uns 90 dias de backup, porque o sistema de Manaus nos ensinou muita coisa. Se não tivéssemos nos preparados com segurança para Manaus, teríamos tido sérios problemas. Acho que é prudente deixar uma margem de segurança, como o doutor Thiago falou. Outra observação, André, em relação ao item B, porque normalmente a gente coloca uma não precisão quando o horizonte está um pouco distante. O que eu estou muito em cima, então o item B diz isentar a séria de penalidade por insuficiência de cobertura contratual para o seu consumo em 2014, caso a interligação ocorra antes de 31 de 12. Por que eu estou tão perto? Quer dizer, será que eu não tenho... Para mim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, isso que eu estou achando que... Está prudente, mas de adiante também que não vai acontecer. Pois é, a perspectiva é essa, o Rui, que até 31 de dezembro não vai acontecer. Não, mas veja, tem uma resolução nossa, Romil, que não basta entrar um sistema, que se entrar um sistema ela não está interligada, tem que ter as condições de interligação que tenham pactado uma resolução nossa. Com certeza, se acontecer esse evento que o Rui colocou, mas ela não atende a resolução, então ela não vai estar interligada, isso é um fato. Não, é isso, eu concordo. com você. Aliás, isso foi bastante discutido, exatamente, tendo presente o caso da Amazonas e da própria CEA, não é isso? Tem razão, tem uma portaria do Ministério, depois uma resolução nossa, exatamente para regulamentar essa fase de transição. Pois é, então, qual é que seria a ideia? Colocar esse prazo superior? Acho que a ideia, sintetizando a nossa conversa aqui até a preocupação do ONS, é autorizar, então, a prorrogação desses contratos entre CEA e Eletronorte até o último dia de junho de 2015, que aí já prevê também, caso entre antes, esse período de transição, que o Rui pontuou que tivemos diversos problemas lá em Manaus, que foi importante. E aí, com o andar do tempo, a gente ajusta se for necessário estender. O segundo parágrafo, de fato, está abundante, que esse processo já saiu de pauta quatro vezes em função do tempo do nosso limite da reunião das 19 horas, era para ser deliberado no começo de novembro, inicialmente, ali fazia sentido. Mas no dia de hoje, de fato, não faz mais sentido, já podemos tirar, porque já se sabe que nunca não vai entrar. E o item C que passa a ser B, ficaria a autorizar a conta de consumo de combustível, custear a energia adquirida pela eletronorte para a CEA, no período entre a interligação efetiva da CEA ao SIM, até ficar aderente ao primeiro parágrafo até junho, até o último dia de junho de 2015. É, é até, é claro, se ela fizer antes, tá, acho que fica, né, eu acho que retrata bem o que você estava... Ok, então, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a prorrogação do contrato de compra e venda de energia celebrada entre a vendedora, no caso, a eletronorte e a compradora a CEA até 30 de junho de 2015, é isso? E, também autorizar que a conta de consumo de combustível CCC custeara a energia adquirida pelo eletronorte para atender a CEA no período, enfim, até a mesma data, até 30 de junho. É isso, né? Ok. Próximo item.